Essa é uma barreira que muita gente não consegue vencer. Deixar de ser um aspirante e começar a ganhar dinheiro de verdade com a barbearia. Cara, será que vale a pena eu entrar nesse mundo da barbearia? Porque quando tu olha de fora, quando tu não tais nesse universo, até mesmo quando tu tais, tu te sente muito distante daquelas pessoas que já estão hoje no mercado. Esse principal questionamento é o que assombra as pessoas que estão pensando em entrar nesse mundo da barbearia. E por isso que muita gente acaba ficando pelo caminho, porque simplesmente não consegue se arriscar, não consegue dar esse próximo passo com medo de ficar muito para trás, de não ser capaz e por aí vai. É certo tu te questionar isso, cara, porque se tu realmente entrar nesse mundo da barbearia sem querer ter nenhum diferencial, tu vai entrar e a chance de não dar certo é muito grande. Então tu já tens que começar a mudar um pouquinho esse pensamento e entrar já entendendo um pouquinho o mercado. Olha só, para ti que está entrando hoje, às vezes ganha zero reais, né? E tu quer chegar até os 10 mil reais por mês, se eu, Felipe, fosse começar hoje, o que eu mudaria em mim logo de cara? Tu entenderia esse mercado mais a fundo? Eu acho que se tu entra no mercado sem entender como ele funciona, se tu entra nesse mundo da barbearia sem entender onde é que está a oportunidade, o que é que tu precisa se desenvolver, como que tu deve crescer, tu fica muito perdido e tu só vai sendo empurrado pela multidão e tu não sabe de fato o que fazer. Então, para quem está começando, o ponto-chave é entender cada vez mais o mercado. Onde é que está a oportunidade? No que eu posso me especializar? Que tipo de barbeiro hoje ganha dinheiro de verdade? Que tipo de barbeiro que eu tenho que ser para conseguir ganhar de 5 a 10 mil reais por mês? Eu focaria 100% em entender um pouco mais o mercado para não entrar tão perdidão assim. Legal? Legal?